Um cafezinho, uma cervejinha, ou uma coca-cola geladinha. É uma maravilha. Ah, eu estou aqui tão... Mas é uma maravilha, pessoal. É uma delícia, não é? A posição da vítima é uma delícia. Sou eu que exponho e revelo a mim mesmo como é que eu me auto-manipulo. Como é que eu auto-boicoto. Tão fácil, tão óbvio ser vítima, não é? Maravilha do caralho. E a gente adora, não é? É o cafuné, é o auto-cafuné que a gente se faz. Os outros são todos culpados, tudo é exterior. E o fizeram. Está aqui o primeiro a ter dificuldades aqui. Estamos a fazer aqui um apelo e desenvolver a nossa verdadeira energia sábia. Nós estamos a estimulá-la. Quando eu mergulho neste jogo, eu estou no resto de chão e do resto de chão para cima. Não vou outra vez para cá. Quando a gente chega ao resto de chão com esta noção, não tem como ir para cá. Porque o ato de consciência, o ato de autorresponsabilidade, remete-nos a perceber e a desvendar e a desmascarar o nosso macaque e o jogo da manipulação do qual nós participamos. Isso compromete-me. É uma coisa que eu, no resto de chão, tenho a certeza. Eu vou levar nos cornos como ao caralho, mas isto vai melhorar. Isto é um método. Isto é um método. É uma direção que se desenvolve. Essas são as boas notícias. Coragem, lucidez e verdade. Com isso eu consigo chegar ao resto de chão. Porque é o início da melhoria. Da verdadeira melhoria. Não é do estado de ilusão que vos leva para uma ilusão numa mentira pregada, que estão num êxtase, e a seguir traves para a realidade, que é uma amargura tremenda, porque não lidam com a realidade. Não, não, não. É a forma de lidar com a amargura que é verdadeira, trabalhando essa amargura, trabalhando as dificuldades, melhorando precisamente o todo. Essa amargura vai sendo menor, e eu vou lidando e criando ferramentas para verdadeiramente melhorar.